Nunca tenha medo O seu inimigo Quando não é você Que começa a brigar Porém nunca ande Cabeça baixa e bem caixada Hoje em tudo que cai do céu é sagrado Hoje em tudo que cai do céu é sagrado Mané que enche vaga Deixa a praia descoberta Uma onda vai Outra onda vem Não fique triste Seu amor pode vir também Não fique triste Seu amor pode vir também É isso aí pessoal É a Rádio Multigame Estamos juntos Vem curtir pessoal Vem curtir música aqui Aqui na Rádio Multigame Na nossa página Vem curtir aqui o nosso YouTube Nosso Instagram Nosso Facebook Muita música Muito bate-papo Tá gente Vem fazer parte Vem fazer parte Vem dançar Tá aí então Você vai me dizer Se eu tenho razão Sim ou não Pois é pura experiência própria Eu perdoe o meu coração Infeliz no jogo Feliz no amor Saúde e felicidade Pra dar e vender Se a reza é forte Você vai ver E amanhã Um lindo dia vai nascer E amanhã Um lindo dia vai nascer Vem É a Rádio Multigame Juntinho de você 24 horas Eu aqui E você aqui Dançando sem parar É a Rádio Multigame Vem, vem, vem Pra Rádio Multigame Vem, vem, vem Pra Rádio Multigame Vem, vem, vem Pra Rádio Multigame É isso aí pessoal Rádio Multigame Vem fazer parte Se inscreve aí Segue a gente Tamo junto pessoal Muita música Muito bate-papo Muita alegria É o que a gente precisa Né gente Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pra Rádio Multigame Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem